Fala galera, muito bom dia, muito bom dia. Eu quero conversar com vocês alguns assuntos. Primeiro, Di Maria seria a cereja do bolo do Internacional. Goleiro Fabrício está contratado e se apresenta ao Inter logo após o Campeonato Carioca. Inter vai à Argentina em busca de três pontos na Sul-Americana. Tudo isso e mais um pouco logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o clube do povo. E aí Jairo, qual é a solução? É isso aí galera, então já vou pedir para te deixar o like no vídeo, te inscrever no canal e falar de Cateoca. Até onde a diversão acontece. Apaixonada por pessoas e por esportes, a Cateoca, tu vai no site da Cateoca, cateo.com.br. Faz teu cadastro, utiliza o código Jairo e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. E aí vai para lá e te diverte. Eu apostaria numa vitória do Internacional amanhã na Argentina. Inter que estreia na Copa Sul-Americana e vai em busca de uma vitória na Argentina. A gente já está aqui no aeroporto, a gente consegue ver. Estamos aqui no aeroporto embarcando para a Argentina com uma escalinha em Buenos Aires, depois Córdoba. Chegando ainda hoje lá, pegando a chegada do Internacional lá na Argentina. O Inter que chega às seis horas da tarde e Magrão, gerente de futebol, vai falar logo na chegada do Hotel do Internacional. Eu queria trazer a situação do Di Maria. O Di Maria é um jogador que está no Benfica, está acabando o seu contrato agora no meio do ano. E ele tinha um desejo, um jogador que já está com 36 anos, ele tinha um desejo de encerrar sua carreira no Rosário Central. Bom, mas algumas coisas vêm acontecendo com ele na Argentina, parece que a sua família está sendo ameaçada. E ele não está sentindo seguro para voltar ao futebol argentino. O mercado brasileiro aparece como uma boa opção. E aí se fala que o Inter pode fazer uma proposta. O jornalista do Diário Olé trouxe a informação que o Inter vai fazer uma proposta para o Di Maria. Não dá para esquecer que o Di Maria jogou com o Eduardo Cudê. Tem bastantes argentinos em Porto Alegre, no Beira Rio. Isso poderia facilitar uma negociação. O conhecimento que tem no Beira Rio, que ele tem do grupo do Internacional. Tem o Gabriel Mercado também, que já passou, já jogou com ele na seleção. Então são jogadores que poderiam ajudar o Inter a trazer o Di Maria para o Beira Rio. Detalhe, a gente sabe que o Cudê vai diretamente nas negociações, vai em busca da negociação. Se o Inter vai de fato fazer uma proposta, a direção nega totalmente que vai fazer propostas. Mas negativo, a gente está acostumado ao Internacional. O Internacional nega sempre. O Ener estava contratado e o Internacional estava negando. Mas pode haver sim um contato. É um jogador que agregaria muito. Está jogando em alto nível ainda. Eu acho que seria um ótimo jogador para o Internacional no meio do ano. Porque no meio do ano o Inter procurou fazer todas as suas contratações na primeira janela. Era uma das coisas que se reclamava muito da gestão Alessandro Barcelos, que contratava muito tarde. Mas não quer dizer que todos os jogadores contrataram agora que não vão contratar ninguém no meio do ano. Então a janela do meio do ano é importante sim para afirmar algumas situações no grupo, alguma coisa, alguma carência. Então o Inter vai em busca de jogadores no meio do ano. O Inter que segue em busca de reforços. Acabando os estaduais tem aquela mini janela que foi criada em função do que aconteceu ano passado em São Paulo. Que o Agua Santa praticamente vendeu todos os jogadores antes de uma final. Então a CBF abriu uma janela, a CBF, que eu quero falar um capítulo à parte. A CBF abriu uma mini janela para jogadores que estão disputando campeonatos estaduais serem negociados nesse momento após o final do estadual. E isso está ajudando o Internacional na busca de reforços. Bom, sobre a CBF. Faltam 12 dias para o início do Campeonato Brasileiro e não tem a data da estreia do Internacional, nem horário, nem nada. A CBF continua sendo aquela instituição organizada, maravilhosa, que a gente ama. Então estamos aguardando a data. Bom, agora vamos falar de reforços que já estão contratados pelo Inter logo após a janela. O jogador contratado é Fabrício, goleiro do Nova Iguaçu, que inclusive o Inter enfrentou agora esses dias em Brasília. Nova Iguaçu e Inter, um goleiro de 38 anos. Não tem passagem por grandes clubes, mas vem para o Inter, está fazendo uma grande temporada no Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que está disputando o final do Campeonato Carioca, perdeu a primeira partida por 3 a 0. Fabrício tem 38 anos, tem 38 anos, é um goleiro experiente. Ele viria para ser o... disputar posição com o Antony. O Antony é o mais jovem, o Fabrício experiente e tem o goleiro Rocher, que é titular absoluto internacional. É um jogador que vem com um custo muito baixo para o Internacional. Esses dias ele ganha um salário, inclusive, bem baixo. O jogador chamou atenção nas redes sociais esses dias, porque depois da disputa da semifinal, ele saiu de campo, ele saiu do estádio Maracanã e pegou um metrô. Sim, pegou um metrô para ir para casa. E ele até deu entrevista dizendo que isso era comum, estava acostumado nesse tipo de situação, que muitos jogadores do Nova Iguaçu utilizam transporte público. Bom, então o Fabrício, após acabar o Campeonato Carioca, que é no próximo final de semana, ele deve se apresentar no Internacional na terça, não amanhã, na outra terça. Na semana que começa o Campeonato Brasileiro. Bom, mas agora vamos para a Sul-Americana, que é o que se avizinha para o Inter. É amanhã já o Inter, que está curtindo uma folga, aproveitando para trabalhar, porque não teve competência para estar na final do Campeonato Gaúcho. Isso, a gente vendo a final no final de semana, causa uma irritação ainda maior, porque o Inter tinha condições, sim, de estar na final do Campeonato Gaúcho. Mas está indo para a Argentina em busca do seu bicampeonato na Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana que tem um detalhe importante a ser ressaltado, que no grupo de quatro passa um, de cara para as oitavas de final. O segundo colocado de cada grupo vai para um playoff com os terceiros colocados da Libertadores que vêm para a Sul-Americana. Aí sai um playoff para definir os outros oito que vão para a disputa das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então, o grupo do Inter, ao meu ver, o Inter tem a obrigação, sim, de classificar, de estar entre os, ser o primeiro colocado, para ir direto para as oitavas, para encurtar essa trajetória na Copa Sul-Americana. Porque se for segundo vai ter esses playoffs. E a gente não sabe, daqui a pouco dá um azar, pega um time grande vindo da Libertadores e pode cair num playoff e nem chegar às oitavas. O Inter que foi falado no início do ano que tinha o seu grande objetivo, o Campeonato Brasileiro, mas não dá para deixar passar a Sul-Americana que está aí disputando. O Inter que queria ganhar o gauchão, não conseguiu, agora tem a Sul-Americana para dar a volta por cima. Para essa partida, é importante salientar que vai chegando alguns jogadores. Eu digo de volta porque dois já jogaram. Fernando já jogou em Brasília e vai, fica à disposição do técnico Eduardo Cudê para a partida na Argentina. E Borré também jogou, entrou no segundo tempo, jogou um pouco lá em Brasília, também fica à disposição para o jogo dessa semana. E tem a estreia, finalmente, Thiago Maia, que também está indo para a Argentina. Bernabé, então o Inter está com um grupo praticamente completo. A sua disposição, o Eduardo Cudê tem, para montar um time. Eu arriscaria um time, não sei se é esse o time que o Eduardo Cudê vai botar, mas eu arriscaria um time. Com o Roche no gol, Bustos, Mercado, Vitão, eu botaria o Bernabéi na lateral esquerda? Sim, botaria. Abrindo meio campo, Fernando, Thiago Maia, Maurício e Alain Patrick. Sempre lembrando, o Eduardo Cudê, o Alain Patrick é 10, não é atacante? Está Cudê. Dá uma força para nós. E na frente, Enervalência e Borré. Esse deve ser o 11 inicial do Inter, que vai a campo amanhã, às 19 horas, me perdi com esse áudio. Lá na Argentina, a gente traz toda a cobertura para vocês, valeu? Tamo junto, abraço.